O primeiro que é o Biro, volta aqui pelo lado esquerdo com o zagueirão, Biro da equipe do Jacaré do Norte, o Paragominas, Futebol Clube, em velocidade, Aleilson, olha a equipe, o Paragominas dominou, pra fazer, bateu lá pra dentro, gol do Paragominas, bola pro fundo da rede, Aleilson, no grupo B do Brasileirão, deixando pra quinta posição a equipe do Imperatriz, ganha o Caiquinha, lá vem a equipe do Paragominas, em velocidade, fez o corte, dominou o Edcleb, pra fazer, duta, bateu, Gol do Jacaré do Norte Ele pra bola, ele o goleiro dida, correu na batida, lá dentro, gol do Imperatriz, Joãozinho na cobrança de pênalti, vem trabalhando a equipe do Paragominas, Foi duta pra cima, fez jogada, toca no dedo, olha a batida, gol do Jacaré do Norte, o Paragominas,